Bom dia jovenzinhos, para variar estou atrasada para a escola. Bom dia jovenzinhos, como eu estou muito atrasada, eu já estou indo para a escola. Eu tive que prender meu cabelo assim, porque meu cabelo não está bonito não, eu achei muito difícil. Nesse vídeo eu vou realmente mostrar a realidade da minha rotina, sendo uma adolescente de 17 anos que está no seu último ano na escola. Já começamos aí comigo acordando atrasada, jovens eu tenho o costume de acordar às 6 horas da manhã, mas eu sei que eu tenho que acordar um pouco mais cedo para eu realmente conseguir fazer tudo o que eu preciso fazer. Só que nesse dia eu acordei às 6 e meia da manhã, porque eu dormi bem tarde na noite anterior, que é algo que acontece com frequência. Não é bom para a rotina, mas eu tenho que mudar, né? E aí, como eu não consegui fazer o planejamento do meu dia em casa antes de vir para a escola, e eu não fiz na noite anterior também, eu levei o meu planner para eu conseguir planejar o meu dia certinho, anotar os compromissos certos que eu tinha durante o dia. E eu amo anotar em planner, é uma forma que me motiva muito a fazer o que precisa ser feito. Então eu anoto tudo o que eu preciso fazer e ao longo do dia que eu vou fazendo, eu venho com marca texto grifando, sabe? Inclusive, esse é o conselho que muitas pessoas dão, mas é porque realmente ajudam muito esse planejamento. E muitas pessoas optam por fazer no bloco de notas do celular, mas eu realmente gosto de anotar no papel e na caneta, sabe? Então eu gosto de ficar andando com o meu planner para cima e para baixo, e nele também tem o espaço de fazer o meu planejamento mensal, tem também planejamento financeiro, que eu acredito que seja isso, que eu gosto de tanto, porque eu consigo me organizar muito bem com ele. E para você fazer o planejamento da sua vida, da sua rotina, você não precisa comprar planners super caros, nem nada do tipo. Se você tiver um caderno na sua casa, você consegue anotar certinho, uma folha e uma caneta já está ótimo. Ou então, se você preferir também, como o celular é um meio que a gente sempre está com ele nas nossas mãos, no bloco de notas ajuda bastante, porque você pode ficar olhando toda hora que você precisa fazer. E muitas das vezes pode ser mais prático do que o próprio planner, porque acaba que a gente fica com o celular muito mais tempo do que com o caderno. E depois de fazer o meu planejamento, eu já fui anotar as matérias que os professores já estavam passando. A professora passou um texto enorme para a gente copiar, então eu já estava copiando, reclamando, mas eu estava copiando. E gente, não sei se dá para vocês perceberem no vídeo, mas eu coloco muita força na caneta, então é por isso que eu reclamo tanto de copiar, porque minha mão ficou doendo muito. Eu tenho que parar com essa mania, mas eu não consigo. Eu realmente escrevo com muita força, sério. E aí meu caderno fica até todo bagunçado. A gente é menina, nossa escola hoje é pão com carne e a gente está comendo, né? Sobre isso. Uhum. Sobre isso. Já tem um tempo que eu cheguei da aula, tirei meu esmalte, fiz algumas coisinhas assim, tentando enganar o tempo, vamos dizer, porque eu tenho que arrumar meu quarto. E gente, eu tirei um cochilo, tipo assim, de 20 minutinhos e eu tenho algumas coisas pra fazer agora, eu tenho que lavar esse meu cabelo, porque é impossível ir pra escola com esse cabelo assim, eu me sinto muito esquisita, eu odeio ficar com o cabelo preso assim pra sair, sabe? Eu fico mais confortável com o cabelo preso, mas eu me sinto muito feia, então vou fazer isso, vou ter que lavar meu cabelo, eu tenho que organizar o meu quarto e uma coisa que eu quero fazer é organizar a minha rotina. Gravando vlogs eu consigo perceber melhor como eu aproveito o meu dia, sabe? Então nesse vlog eu tenho percebido que eu não tô conseguindo organizar a minha rotina, eu quero fazer um cronograma certinho numa folha, escrever o horário pra acordar, o horário pra ir pra escola, o horário que eu volto, o horário pra eu estudar em casa, que é algo que tá me pegando muito, eu quero muito começar a estudar em casa, sabe? Eu preciso, não é que eu quero, eu preciso. Então, ultimamente eu tenho assistido pessoas que têm me inspirado e eu quero ser uma dessas pessoas que inspira vocês, então pra isso eu tenho que me esforçar e eu também necessito de coisas assim, ações que eu preciso fazer e que vão refletir no meu futuro. E eu estou no processo pra me tornar a minha melhor versão, então eu tô amando fazer essas rotinas reais pra vocês de adolescente, porque nessa fase da nossa vida a gente se sente pressionado, desmotivado, então eu quero me esforçar pra me tornar a minha melhor versão. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou organizar o meu quarto e aí eu tenho que lavar o meu cabelo também e eu preciso gravar alguns vídeos pra outras redes que eu preciso postar hoje. Eu tinha muito, muito vídeo gravado, só que eu postei tudo e não gravei mais, então hoje eu vou aproveitar pra fazer isso também, pelo menos eu tirei meus esmaltes que estavam muito feios e é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora. Quarto, organizado. Agora eu vou tomar meu banho pra eu poder lavar o meu cabelo, porque a situação caótica que tá, não dá não. Então, jovenzinho, os cabelos finalizados, lavei o meu cabelo, não tenho sensação melhor, sério, tá muito fresquinho agora e eu moro em um lugar, gente, muito pequenininho, então aqui é muito tranquilo. Inclusive, no app vizinho eu sempre faço vídeos relacionados a isso que vocês amam e na parte da tarde eu não fiz muita coisa não, mas eu pelo menos arrumei meu quarto, lavei meu uniforme, eu precisava lavar meu tênis também, só que eu não lavei, mas lavei meu cabelo e agora eu tô indo pro restaurante do meu pai, porque eu vendo lanches lá na parte da noite, então todos os dias eu vou pra lá. Claro que tem dia que eu não vou, mas praticamente todos os dias eu vou. E é isso, correndo atrás do meu desde sempre, porque eu amo ter uma liberdade, sabe? Por mais mínima que seja, eu gosto. E é isso, agora é até 9 horas aqui praticamente. Já vizinho, já estou aqui no restaurante do meu pai e eu vou começar a fazer minhas coisas, e é uma coisa que muitos de vocês não sabiam, mas desde muito novinha que eu faço as coisas aqui, eu vendo sorvete, eu vendo essa aí, hambúrguer, coisa assim pra mim que desde muito nova eu queria ter um pouco de independência, sabe? Não queria depender 5% deles. Então, é uma curiosidade que muitos de vocês não sabiam, até porque eu não mostro muito esse meu lado aqui, porque é um lado tipo assim pessoal e também não é o meu conteúdo principal, sabe? E por um lado isso é muito bom, porque desde nova eu aprendo coisas boas pro mercado de trabalho mesmo, só que é uma coisa assim que eu percebi que foi prejudicial entre as partes. Por exemplo, quando eu só estudava, eu não fazia nada assim pra ganhar dinheiro, eu era uma excelente aluna, eu sabia as matérias e eu gostava de estudar. E depois eu comecei a ter essa outra obrigação, que não é uma obrigação, mas hoje em dia eu sinto que é uma obrigação minha, porque eu não vou querer parar. Eu deixei um pouco de lado os estudos, então talvez isso que esteja me prejudicando na minha rotina, eu não saber organizar o meu tempo, eu não conseguir colocar na minha cabeça que as duas coisas são importantes. Então às vezes eu dou mais prioridade pelo meu trabalho, que hoje em dia não é uma obrigação ainda, porque eu sou menor de idade, então os meus pais, não sei dizer que têm a obrigação de me manter, mas que eu me cobro muito e aí eu acabo desleixando um pouco dos estudos, que era algo que eu realmente preciso focar e cobrar. Então eu acredito que isso também seja a realidade de muitas pessoas que trabalham e estudam também. E a gente foi mostrando para vocês um pouco mais dessa minha rotina, para a gente realmente tentar organizar esses dois e focar nos dois e ir bem nos dois. Jovens, eu cheguei em casa, coloquei até meu pijama, porque já é 11h30 da noite e eu queria dormir antes das 11h, só que eu não consegui. Então já organizei minhas coisas, organizei minha roupa que eu vou para a escola amanhã, organizei também a necessaire que eu levo para a escola. e agora eu só vou lavar o meu rosto, escovar os meus dentes e vou dormir. E é isso, jovenzinhos, foi essa a minha rotina de hoje, foi uma rotina assim, não tão produtiva, mas é uma rotina real, acredito que muitos de vocês também têm dias assim, que não fazem tantas coisas produtivas, apenas o que conseguem. E é isso, gente, amanhã é um novo dia, amanhã estaremos aí firmes e fortes. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E foi essa a minha rotina, espero que vocês tenham gostado e eu quero muito começar a trazer mais vídeos assim, bem real para vocês. E é isso, até o próximo vídeo, tchau!